e fala galerinha beleza tudo bem com vocês pessoal aqui é o Marcelo Pontes mano trazendo mais um vídeo de Free Fire cara tô um dia todo aí né ontem eu não postei nenhum vídeo mano entrando só hoje dia 6 7 né mano 7 de março de 2020 mano meia-noite 23 vamos entrar aqui no Free Fire vou comentar aí galera a respeito desse evento novo que tá tendo aí que na minha opinião velho já fica aí no vídeo que eu já vou falar sobre minha opinião aí sobre esse evento cara e outra coisa mano já deixa o like aí para tá fortalecendo e galera agora eu tô fazendo live no aplicativo da boia agora é certeza mano todo dia vai ter live então cola lá na live link tá aí na descrição tá beleza vamos lá galera então aqui ó recarga do dia das mulheres mano se liga só do dia 7 até o dia 10 de março ou seja de hoje até o dia 10 três dias aí para você tá ganhando aí a granada perfume da mulher tá token das minas olha só token das minas isso aí é para trocar por alguma coisa ó tá vendo aqui ó trocar pelo panda pelo Rafael ou pela Pantera um de três mano não sei ainda o que que é que eu tô entrando agora mano tô sabendo ainda não tá caso você já entrou já viu e tá vendo o vídeo depois mano tá então dá onde descontei porque eu tô gravando agora que eu entrei no jogo mano tá então vamos lá se você ainda não viu vamos ver junto aqui vamos clicar aqui mano vamos ver como que é esse recarga aqui ó você vai ganhar aqui ó perfume de mulher que é uma granada né da hora e vai ganhar também esse aqui ó parabéns para o seu dia guerreira token das minas para você tá trocando por isso aqui ó agora eu só não entendi isso aqui um de três mano tá vamos ver aqui vamos ver o que que tem mais aqui não vou abrir ainda aqui não vamos vamos fechar aqui vamos ver os banners os banners desconto no sorte royale olha aí galera fica aqui ainda não conseguiu pegar essa skin ó hoje de hoje até o dia 9 ou seja de hoje até dia 9 que é assim não ganhando acho que é segunda-feira até segunda-feira você vai tá aqui ó com 40% de desconto e chance duplicada velho então se você ainda não conseguiu pegar ó esse esse pacote aqui ó então é a hora 37 por cento de desconto se você entrar aqui vai tá aqui é para tá 100 por cento aqui a 100 por cento tá ligado eu já tenho né então não vou girar mas ó 100 por cento mano da hora em o caça aos prêmios esse aqui cara era o evento que eu queria falar com vocês mano eu vi vários vídeos de aqui ontem para hoje é de vários youtubers pegando essa skin e nenhum nenhum pegou ela por menos de 1500 diamantes cara se você viu algum youtuber se você mesmo conseguiu pegar por menos de 1500 diamantes comenta aí velho porque eu não vi o que eu não gostei disso aqui mano é porque isso aqui cara é aquele é evento que te engana ele é um engano a besta tá ligado porque você pega vai lá gira aí você fala assim ah mas se eu ganhar coisa que eu posso trocar por outras coisas né só que se liga só que a lista de prêmio ao que que tem aqui mano tá caixinhas de arma beleza você não tem essas skins tudo bem você tem a chance de pegar ela mas o aqui ó cartões diários né jamais drop tudo só por um dia ainda tem essa por um dia né nem por 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 três dias sete dias não é só um dia esses cartões fragmentos de memória né entendeu então isso aqui mano para quem já tem isso aqui eu acho que não compensa porque você vai pegar isso aqui aí você falar mas eu posso vir aqui na mochila e trocar isso aqui por outras coisas se liga só mano 5 giro 40 diamantes se você troca por outro giro e não pega nada vamos supor que você girou né e pegou lá o cong pegou umas caixinhas de arma mas não pegou o tal bendito óculos aí você fala vou trocar isso aqui por uma aí você troca e você pega um cartão desse daqui temporário de dia tá ligado ou seja você gastou 40 diamantes por um cartão desses aqui de dia temporário por isso que eu achei que isso aqui mano isso aqui é a mina de diamante da garena mano tá então e outras são cinco óculos aí volta aqui de novo na lista de prêmios olha a quantidade de prêmios que tem aqui dentro para um óculos tá vendo a probabilidade de você conseguir pegar o óculos é muito pequena mano tá ligado então velho eu não recomendo você jogar isso aqui aqui a menos você seja bom da grana né porque provavelmente vai ter aquelas pessoas que vão aqui no comentário ah o cara chora muito mano eu falo para a maioria das pessoas aqui do meu canal não tem condições de colocar diamante se tu tem condições de colocar diamante mano parabéns bom para você você é bom irmã agora maioria aqui mano não tem condições então qualquer 10 diamantes para qualquer um aqui da maioria dos meus inscritos eles 10 diamantes faz falta mano tá então é eu acho que não compensa até porque você vamos por você gastar em 1500 diamantes para pegar essa skin daqui uns dois três meses ela volta em algum evento de login entendeu você perdeu dinheiro à toa mano não sei velho fica a critério vocês comentem se vocês já conseguiram pegar beleza mas eu não vou nem tentar mano não vou nem tentar na eu não vou tentar eu achei essa skin feia vamos lá royale fim do mundo a partir de 35 diamantes aqui também essa aqui é outra skin da hora também né mano eu ainda não consegui pegar eu vou esperar dar o desconto de 100% aqui também para eu tentar pegar porque é isso aqui vai por mais três dias e eu acredito que de hoje para amanhã de amanhã para depois eu tomeis perto do último dia vai ter desconto aqui também então por isso que eu não joguei não não tem nem tentei tá então vou esperar aí vamos ver se o último dia aí quem sabe o dia das minas jogar as partidas né dia 5 até o dia 8 você vai fazer login vai jogar as partidas vou até pegar aqui pô mano depois a gente joga velho deixa um pouquinho ó fazer login só que as suas quatro horas que vai poder fazer login tá por enquanto ainda não tem não dá ainda de fazer porque eu tô gravando meia-noite e aqueles toque em cara você vai trocar esse aqui ó troca os toques das mina por isso aqui ó tá ligado ó você vai pegar um toque daquele na recarga você vai poder trocar diretamente por um desses aqui tá então por isso que tá aqui escolha um de três você só vai poder trocar por um deles ou seja na recarga vamos falar aqui o beabá bem certinho vamos ver aqui ó evento de recarga então essa recarga você vai tá ganhando porque ganhamos a gente fala assim a não pô não tô ganhando não tô recarregando tá assim mano porque o diamante pode usar para outras coisas tá então você vai tá ganhando a skin feminina perfume de mulher e ainda deixa que você escolher tá um desses três aqui ó que você vai tá ganhando isso aqui ó legal isso aqui esse aqui parabéns para a arena isso aqui eu gostei tomara que ela faça mais eventos desse modelo né é onde vem um toque para você escolher várias coisas para você pegar e não só o te obrigar escolher a ganhar aquilo que já tá aqui tá ligado então para as meninas que ainda não tem o ursinho ó o panda tá aqui ó mano é a hora panda ou a pantera né o rafael nem tanto mano porque esse rafael aqui velho ele é bom e não é velho porque a habilidade dele é deixar as armas silenciosas né não sei se você sabe como que funciona a habilidade dele é na com exceção da 12 as as espingardas ela não fica silenciosa tá mas o que que acontece você dá o tiro ela vai fazer o som só que não vai ficar vermelho no mapa essa é uma da habilidade dele mas ele com a m60 e mp40 mano esse cara fica pelando demais com essa habilidade tá e o level dele também é o que dá o tempo que a arma vai ficar silenciada tem da hora ele vai dependendo do jeito que você for usar ele é legal então galera esses são os que os eventos os banners que tem por enquanto agora na primeira meia hora e depois da meia-noite do dia 7 de março que atualizou e chegou aqui beleza então foi assim galera então vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo para ter esclarecido aí para vocês algumas dúvidas caso vocês tenha aí em relação a esses eventos principalmente esse caça aos prêmios aqui né mano e também sobre o evento de recarga beleza então vou ficando por aqui eu sou marcela ponte espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa um like me segue lá no canal do buia cara que lá vou tá sorteando esse final de semana eu vou fazer sorteio lá cara então vai lá e segue participa das lives beleza então é isso aí fiquem todos com Deus e eu fui e aí